Olá, boa tarde. Acompanhe agora as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. Até março de 2018, todos os estados brasileiros terão acesso ao serviço gratuito de alertas de desastres naturais pelo celular. O repórter Pablo Mundim explica para a gente como esse sistema funciona. Olá, Pablo. Boa tarde para você. Boa tarde, Thaísa. Boa tarde a todos. Os alertas emergenciais da Defesa Civil serão enviados através de mensagens de celular assim que forem identificadas situações de riscos que possam acarretar desastres naturais na região atingida. Coordenada pelo Ministério da Integração Nacional, o cidadão receberá mensagem após cadastro feito pelo próprio celular. O cadastro tem início com a seguinte mensagem. Defesa Civil Nacional informa novo serviço de envio de SMS gratuito com alertas diárias de riscos. Para se cadastrar, responda para 40199 com CEP de interesse. Portanto, essa será a mensagem enviada. Ao responder, o celular já vai estar apto a receber alertas de inundações, alagamentos temporais, perigos de deslizamentos de terra, entre outros desastres. Lembrando que o serviço é gratuito e que, por enquanto, está em fase de teste nos estados do Paraná e Santa Catarina. A expectativa é de que todos os estados sejam contemplados até março de 2018. Eu volto com você. Muito obrigada, Pablo, pelas suas informações. O pré-sal brasileiro foi descoberto há cerca de uma década. E a estimativa é de que exista uma reserva de pelo menos 16 bilhões de barris de petróleo nas áreas das bacias de Campos e de Santos. O pré-sal é formado por grandes acumulações de óleo leve, de excelente qualidade e com alto valor comercial. E nesta sexta-feira vai ser realizada a terceira rodada de leilões para a exploração do pré-sal, com expectativa de investimentos de 100 bilhões de reais. O leilão que ocorre nesta sexta-feira no Rio de Janeiro abrange oito blocos. Eles estão localizados na camada pré-sal nas bacias de Campos e de Santos. A área tem 149 mil quilômetros quadrados e está localizada entre o litoral do Espírito Santo e de Santa Catarina. O petróleo está depositado a mais de 7 mil metros de profundidade, abaixo do fundo do mar e de uma camada de rochas sedimentares formadas há mais de 100 milhões de anos. Em alguns locais, esta camada de sal pode chegar a mais de 2 mil metros de espessura. Descoberto em 2006, a Petrobras atingiu no fim do ano passado um bilhão de barris de petróleo produzidos no pré-sal. Mas a estimativa é que existe uma reserva de pelo menos 16 bilhões de barris na área. Cada poço do pré-sal está produzindo em média 26 mil barris por dia. Há poços do pré-sal que chegam a produzir 40 mil barris por dia. Há campos, especialmente campos terrestres, que um único campo com mais de mil poços, eles não produzem essa quantidade de óleo. Então, num momento onde você tem um preço de petróleo que não é tão atrativo e é também uma visão global, digamos assim, de uso de energias alternativas, de energias renováveis, economia de baixo carbono, você ter a condição de produzir com alta produtividade significa dizer que o seu custo por barril é baixo e você tem uma condição melhor de competir. A competição já começou. São 16 empresas inscritas para a disputa, sendo 14 delas multinacionais. Com uma diferença em relação a 2013, quando ocorreu o primeiro leilão do pré-sal no campo de Libra, na Bacia de Santos. Agora, a Petrobras não é mais obrigada a participar da exploração de todos os campos do pré-sal com participação mínima de 30%. A companhia pode escolher os blocos que têm interesse de participar como operadora e se associar a outros grupos. O primeiro leilão do pré-sal foi feito ainda no governo anterior, houve muitos problemas e o principal deles decorre da modelagem adotada, o que gerou muitas incompreensões. Fizemos uma mudança em toda a legislação para dar mais segurança aos investidores e, além disso, nós melhoramos todo o ambiente de transparência. Os documentos são publicados em inglês, em português, em espanhol. A mobilização do setor decorre de um atendimento adequado a demandas que eram importantes para garantir segurança financeira, segurança jurídica. A mudança nas regras de conteúdo local também é apontada como decisiva para a atração de empresas do exterior para o leilão do pré-sal. No começo deste ano, foram reduzidas em cerca de 50% as obrigações de contratação de fornecedores brasileiros para a exploração do petróleo. O ambiente, se compararmos a um ano atrás, já é totalmente diferente do que era. Ali havia ainda uma esperança, uma dúvida, uma incredulidade. Hoje há uma certeza do que foi feito. Já fizemos dois leilões este ano, um leilão pequeno de Campos Maduros em maio, que teve um resultado excelente. E o leilão de setembro, que teve um recorde de arrecadação de todos os tempos. E em termos até mundiais, a arrecadação, 3,8 bilhões de reais, ela, traduzida para dólar, é um volume bastante expressivo. Com tudo isso somado, a expectativa da Agência Nacional do Petróleo, responsável pela realização do leilão, é de investimentos no país para as próximas três décadas. A nossa estimativa é que, como resultado desses dois leilões, nós devemos atrair da ordem de 100 bilhões de reais em investimentos, ao longo dos próximos dez anos, e algo como 400 bilhões de reais em arrecadação para a União, os estados e municípios, ao longo desses 30 anos de produção desses contratos. O presidente Michel Temer divulgou um vídeo pelas redes sociais em que afirma que o país está mais forte, especialmente com os resultados alcançados na área econômica. Temer diz que a melhora na economia é visível e destaca resultados como a queda da inflação, o aumento dos empregos, dos investimentos e a volta do consumo das famílias. Os resultados já são visíveis. A economia voltou a crescer depois da maior recessão da nossa história. Essa é a maior obra do meu governo. Com a melhora da economia, estamos reencontrando os empregos, os investimentos estão voltando, o consumo das famílias está crescendo. Estamos consolidando avanços na educação e na saúde. Os programas sociais continuam e serão sempre minha prioridade. Os salários recuperaram o poder de compra. Enquanto isso, a inflação despencou, os juros caem de forma responsável e consequente. Batemos recordes de produção no campo e a indústria vem reagindo bem. O comércio e os serviços retomam níveis bem melhores. O trabalho venceu a recessão. A perseverança derrotou o medo. Meu compromisso é fazer nosso país cada vez maior e melhor. Um país respeitado no cenário internacional, confiável nas relações comerciais, com credibilidade para atrair investidores nacionais e estrangeiros, gerando emprego e renda para todos. O presidente agradeceu ainda pelas redes sociais aos militares da equipe médica pela dedicação e atenção enquanto esteve no hospital. Segundo Temer, apesar da recomendação médica para desacelerar, há muito o que fazer e ele já segue cumprindo a agenda. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho